Eu do mar amou Que prazer recebê-la No Gente Carioca Que prazer, acho que é muito bom estar aqui com você Estava morrendo de saudade E quem diria, né As coisas estão andando, caminhando Está dando tudo certo Como é que tudo começou você como atriz? Então, eu comecei na verdade com musicais Eu era pequenininha, recebi um convite Para cantar e acabei Atuando Era uma releitura De Na verdade é uma adaptação do programa Fama Que tinha na Globo Aí eles usaram as mesmas canções Em cima da história da Noviça Rebelde E aí desde então eu nunca parei Sempre trabalhei com o mesmo diretor E consegui tirar o meu DRT Graças aos cursos que eu fiz com ele E sempre em musicais E aí é minha paixão, cara Trabalhar com teatro e música, né A gente consegue Botar um pouco de si Na hora de cantar, é muito legal A Karina é uma pessoa sui gênesis Ela é um polvo, né Tem os tentáculos, trabalha sempre Eu vou num casamento no Copacabana Palace Enquanto ela cantando na frente de uma orquestra É mentira ou verdade? É verdade Orquestra Delfim Moreira Cara, eu ligo The Voice Essa mulher está cantando The Voice E obra-novela Babilônia A voz dela é tema da personagem da Sophie Charlotte Quer dizer, você é um polvo e está crescendo Você é tão importante, né Você não se sente bem? Eu me sinto muito bem Que a gente é tão bom É tão gratificante Quando você planta Durante anos e anos e anos Demora Mas se a gente acreditar Com certeza a hora certa vai chegar E ela está chegando Devagarzinho Mas eu gosto de colher Devagarzinho E estou muito feliz The Voice te ajudou muito Deu um up na tua carreira? Com certeza É uma propaganda, né Ali a gente está em exposição Para o Brasil inteiro E até para o mundo, né E aumentou a quantidade de visualizações Na internet Eu pude expor o meu trabalho Para pessoas de vários lugares Que assim, pessoas que eu nunca imaginei Que fossem entrar em contato comigo Do Amapá Até do Chile Aí eu falei Gente do céu, que legal Como é que pode? Eu fiquei sem fala, sabe Então é muito legal Você poder alcançar Pessoas de todos os lugares Como é que veio o convite Para a sua voz ser o tema da novela? Então, tem um grande diretor musical Se chama Roger Henry Eu já tinha feito um trabalho com ele Eu já tinha até te falado Você já assistiu o programa Por toda a minha vida Que teve homenagem a Dolores Duran E aí ele me chamou para fazer Foi muito engraçado Que ele chegou Carina, vamos fazer uma gravação aqui em casa Que eu acho que você vai gostar Eu falei, sem problema Vamos lá Tamo junto E foi muito engraçado Porque ele me deu Um dia antes Num dia seguinte A gente gravou a música Ele não falou para que que era Aí duas semanas depois Falou, parabéns Você está na próxima trilha internacional Da novela Babilônia Eu falei, o quê? Como assim? Eu não acredito Fiquei assim Emocionada E é uma pessoa muito querida Que eu fecho os olhos Tudo que ele me chamar para fazer Para cantar Eu faço E eu confio muito nele E ele me deu essa oportunidade incrível De cantar uma música de Cole Porter E os shows estão aparecendo muito? Bastante Ah, por falar nisso Eu vou fazer uma temporada De show No Cais do Oriente Que fica no centro da cidade Uma casa muito sofisticada Muito chique Quem gosta de ouvir Bossa Nova MPB Jazz Vai lá me curtir Às sextas-feiras É isso E depois com o tempo Eu vou passando a data para vocês Estaremos lá Eu assino De qualquer maneira Com certeza Vai ser muito legal ver vocês Querida Querida Canta alguma coisa a capela Para a gente É assim no meio do dia Estamos gravando ao meio dia Uma hora da tarde Mas a voz está lá em up Já Canta Qual que é a capela Porque o nosso estúdio está em obras Então Nós estamos aqui na produção mesmo Então Vou aproveitar Canta um pedacinho Do trecho da música De Gonzaguinha Que foi a música Com a qual eu consegui Passar para o programa Do The Voice E com certeza Vai estar Marcada para sempre No meu coração Que ela é muito forte One, two, three Vidro moído No café da manhã E um sorriso nos lábios Ensopadinho de pedra No almoço e jantar E um sorriso nos lábios Mas sonha que passa Toma cachaça Aguenta firme, irmão Na oração Deus tudo vê E Deus dará Ou então Acha graça É tão pouca desgraça Mas no fim do mês Lembra de pagar a prestação Desse sorriso nos lábios É Põe o sorriso nos lábios Pois é Que lindo Maravilha Fiquei emocionado É linda Essa música é muito forte É uma crítica na verdade É uma situação que a gente Sofre até hoje Quem quiser ouvir Karina É só ligar a novela Babilônia Quem quiser vê-la No Cássio do Oriente Em breve a data Exatamente Eu também estou no Facebook É só Karina Duque Estrada Com K e um N só Karina Duque Estrada Estou no Instagram E quem quiser me procurar No Youtube Também é só colocar meu nome Que tem vários vídeos Tantos os atuais Depois pós The Voice E contos os antigos Quando eu cantava Liza Minelli Quando eu fiz também Algumas apresentações Com você e com a Cida Então é só curtir Beijo pra dar sorte É isso aí Karina é gente carioca Fernando Resch Sua voz é inconfundível Sua presença é marcante Sua voz quando começa um evento Ou um show Para tudo Senhoras e senhores Vera Maria A estratégia lá que cima Em qualquer lugar